Nós queremos. João Paulo, como que você e a torcida? Você disse que nessa época o pessoal se cadastrava muito para discutir, fora. Atualmente, a torcida de São Paulo é tira assim como uma torcida exigente, mal acostumada, né, pela quantidade de equipe, tira pessoas mais novas, então nem se fala, né? Como que se enxerga a torcida hoje? É, então, eu assim, eu até estava conversando com o Zanca em PVT, assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Como fazer para atrair esse torcedor aqui, para gerar mais receita para o clube, né? Porque é fácil, né, você criticar, você falar mal do JJ, mas você comprar um artigo pirata, você, sei lá, não ter um pay-per-view na tua casa. Lógico que não é todo mundo que tem condições disso, né? Mas eu acho que tem muita gente que tem condições aí de ter um pay-per-view, de virar um jogo, de comprar produto oficial, essas coisas, assim, não faz isso, né? E, ao mesmo tempo, a pessoa acaba criticando demais. A torcida do São Paulo, eu acho assim, quando tiver o Muro, o metrô aqui do lado, eu acredito que a nossa média vai aumentar fácil uns 40%, brincando, viu? Porque eu acho que a gente tem um problema muito sério de acessibilidade aqui ao Murubi, né? Se você comparar o público que vem nos Jogos do São Paulo com o Palmeiras e o Pocoríntias, que jogam na região central, eu acho que é um pouco de covardia, né? Eu acho que a gente vai saber realmente o verdadeiro potencial da torcida do São Paulo quando a gente estiver ao metrô, talvez um menos muda o trilho aqui do lado. Eu acho que a torcida do São Paulo vai dar uma boa resposta em relação a isso. Aí, lógico, aí eu falo pro torcedor, vire sócio-torcedor, mesmo que você não vá no jogo, eu acho que, quanto que é o plano mais barato? R$8,00, né? Você tem um planozinho pra você só ajudar o clube, né? Isso, eu acho que vale a pena, não vai fazer falta pra ninguém, é um dinheiro que entra pro clube, que com essas pessoas que estão na administração vai ser bem usado. Porque eu confio, assim, eu conheci mais a fundo a política aqui do São Paulo e eu sei que o pessoal gosta do clube mesmo, diferente de outros conselhos deliberativos, outros conselheiros de outros clubes aí, que os caras torcem, quanto pior, melhor, né? Aqui no São Paulo não existe isso, não. A oposição, o pessoal fala que ela não é muito atuante porque acha que o Juvenal hoje em dia virou tipo um ditador, eu não vejo assim. Tanto que o candidato da situação já tá meio que definido, que deve ser o Ataíde Gil Guerreiro, né? Que também é uma pessoa super competente e só tem coisas boas pra falar dele. E a oposição com certeza vai lançar o seu candidato, que também vai ser uma pessoa muito boa. Então o São Paulo, assim, tá em boas mãos. Eu acho que podem confiar, podem gastar seu dinheirinho aqui, que eu acho que o pessoal aqui trabalha bem, ama esse clube aqui, e por isso que a gente é esse gigante aqui, tem esse estádio enorme, tem esse monte de títulos. Então é isso, né? É isso que eu deixo aí de conselho pro torcedor São Paulo. Se eu não estiver enganado, São Paulo já foi campeão mundial, mas os meus opostos, né? Com a situação e com a oposição, ele terminando a época, né? É que, assim, às vezes se confunde muito oposição e situação no São Paulo, né? O Pimenta, ele foi presidido. Hoje ele é oposição, né? Então se você pegar por esse prisma, realmente você tem razão disso. Mas muita gente que apoia o Juvenal hoje é oposição. Isso que é engraçado. O Lapola, por exemplo, que a gente cita aqui bastante, ele é oposição ao São Paulo hoje. Aí quando ele for entrevistado, ele pode passar por que essa mudança de postura dele, né? Tem os motivos, né? Cada um tem seus motivos. Eu acho que, no mais, assim, o São Paulo tem um caminho muito promissor pela frente, né? Depende da gente, depende da torcida, os dirigentes vão continuar trabalhando. Então é isso, né? O importante é querer bem o clube. Com certeza. E isso pode ter certeza que eles querem bem também. Acorda um pouquinho. Não, para a mesma oposição. A Jota, você falou aí bastante de situação, oposição. Hoje, se você tivesse que cobrar, se você tivesse que fazer alguma coisa, ou cobrar alguém, seja da situação ou da oposição, o que você falaria, o que você faria? E quem seria a pessoa que você procuraria para te ajudar nisso? Bom, eu falaria para o Juvenal utilizar mais a base. Foi uma promessa dele uns dois anos atrás. Ele deu entrevista que o time seria formado em 2010 pela maioria de jovens de cotilha. Não cumpriu, então. Outra cobrança seria o Leco, né? Falava, Leco, não faça igual. Parece que é assim. Acho que ele abre a geladeira de casa, acende a luz e ele começa a falar. Ele gosta muito de falar. E você pode ver que ultimamente as coisas que ele anda falando andam dando ao contrário. Aparece o Mick Jagger indo torcer lá para os Estados Unidos e os Estados Unidos perdem, né? Então, tudo está acontecendo ao contrário. O Leco é o nosso Mick Jagger. É uma pessoa maravilhosa. Quase foi presidente de São Paulo em 2000, né? Ele perdeu a eleição por causa de uma traição, né? Porque eram favas contadas que ele ia ganhar a eleição do Paulo Amaral, né? O Paulo Amaral, ele virou conselheiro assim, havia pouco tempo, né? Antes daquela eleição de 2000. E eram favas contadas. Ah, o Leco vai ser o próximo presidente. Aí, na última hora, o grupo do nosso querido Pimenta, né? Foi um baita presidente também, né? Mas traiu, né? Deu os oscilados dele, né? A turma dele foi e foi votado o Paulo Amaral, né? Aí, a gente teve que esperar mais dois anos para tirar aquela turma de lá. Estou triste pela turma. É. Não, mas são todos São Paulinos, né? É assim, às vezes a pessoa não tem a competência para aquilo, né? Mas, assim, eu não vou falar que o pessoal era desonesto, né? O que me causa magro é isso. Você ter que calar um site, comprar um site por 17 mil reais, sendo que na época não comprava jogador, né? Então, quer dizer, para calar meia dúzia de torcedores, os caras abrem o bolso, né? Então, sei lá, é questão de prioridade. Vamos voltar para o outro assunto aqui, que você citou, né? Reforma do Morubi, que a gente está vendo aqui, né? O pessoal, desde toda vez que a gente faz serviço, o pessoal está mexendo. E acho que vai ser assim até 2013. Estão mexendo no Morubi, viu, gente? É, você escuta um barulhinho aí, o pessoal fazendo obra e reforma. Não tem nada parado, não. A maqueta está funcionando, né? É, a maqueta está comendo só. O Fajor, é FIFA, o senhor Falte lá que critica, aí o pessoal diz que o Ricardo Teixeira está com birra por causa do Juvenal, que apoiou o Fábio Koffi, aí veta a Morumbi, aí é projeto de 600 e poucos milhões, o São Paulo apresenta projeto de 300 e poucos milhões, aí dizem que ainda vai ter Copa, aí o Lula fala que quer Copa aqui, aí o Kassab volta atrás, ninguém se entende. Está uma bagunça. Você acha que é político, no final das contas nós vamos ter Copa aqui mesmo? Olha, eu, se tivesse que apostar, eu apostaria que sim, viu, eu acho que o Morumbi vai ser a sede, o Morumbi vai ser a abertura. Essa é a minha opinião também. Eu acho assim, todo esse último projeto de 636 milhões, tem muita gente falando que talvez o São Paulo, como que manda um projeto, que você não sabe nenhum valor que vai ser, eu acho que eles sabiam, sim. Não é possível não saber, você administra um clube desse tamanho, está fazendo obras aqui no anel inferior e você não sabe quanto ficaria tirar o anel inferior, aprofundar o gramado, essas coisas. Eu duvido dessa versão. Eu acho que era tudo meio que esperado, o São Paulo sabia que ia ser vetado no primeiro momento, e com o andamento dos fatos vai mostrando que talvez realmente a estratégia estivesse correta, né. Eu acho assim, o Morumbi não precisa de uma arquibancada chegando até ali, seria ótimo, né, seria maravilhoso, mas gastar 636 milhões, quem que vai investir e como que vai recuperar esse dinheiro, né. Agora, uma obra de duzentos e tantos milhões, chegando talvez até 300 milhões, eu acho bem viável, eu acho que o São Paulo consegue, sim, administrar bem, e deixar esse estádio aqui, com certeza, muito mais bonito e confortável para o nosso torcedor, né. Com as parcerias, né. Com as parcerias, que já fechou várias parcerias, né. Apesar de torcida contrária de muita gente aí, eu acredito que o Morumbi ainda vai dar samba. E tem outra coisa, né, agora eu estou falando da Arena Palestra, né. Só que você viu a capa da Carta Capital, né. Está o Ricardo Teixeira na capa, uma matéria demolindo o Ricardo Teixeira, né. E vocês sabem que o Beluso, o presidente Beluso, é o conselho editorial da Carta Capital, né. Se a gente tem um dirigente maior do futebol brasileiro, que é tão influente, assim, tão vingativo, eu acho que a Arena Palestra também sepultou suas chances de talvez ser ser bem também o treinador do Ricardo Teixeira. Obrigado.